Se eu não me engano, a Yamaha com a FZ25, ela teve um excelente emplacamento, teve uma excelente alta nas vendas, e isso daqui, meus amigos, mostra que a Yamaha tá tentando correr atrás do prejuízo que ela tomou, tá? Porque nós sabemos, né, nós sabemos muito bem que a FZ25 em dezembro do ano passado, ela emplacou nem 1.800 unidades, enquanto a CB300 emplacou 4.600 unidades praticamente. Então, assim, esse ano, a Yamaha tá correndo atrás do prejuízo dela, e tem que correr, né? Tem que correr. A gente pode ver que a precificação aqui, onde tem mais competição, é mais equilibrada, né? A gente pode ver também que muita coisa acontece no estado de São Paulo por causa da dinâmica de mercado, né? Porque se tiver muito preço alto, não vai acabar vendendo, porque, infelizmente, tudo acontece aqui no estado de São Paulo. E vale lembrar que a FZ25, aqui no estado de São Paulo, está praticamente a valor de PPS. Então, antes de eu mostrar pra vocês tudo o que tá mostrando a FNABRAVE e os preços da FZ25, não só em São Paulo, em grandes locais também, que tem muita concentração de dinâmica de mercado e competitividade, eu peço pra que você se inscreva, ative o sininho, confira aí se o sininho tá ativo no canal, beleza? E também, ó, corretor Santana, não ande sem seguro, tá? Não dê bobeira. O Brasil não tá pra Madô, meu amigo. Então, faz um seguro pra sua moto, não dê bobeira, tá? Aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chame ele lá e fale que veio pelo Garagem Notícias, beleza, meu amigão? Beleza? Vamos ver então. Vamos ver aqui? A FZ25 2025 tem que vir com 6 marchas e assistir Deslizante. Senão, a CB vai continuar sendo a opção principal. Meio vergonhoso não ter isso pelo preço. É verdade, eu também concordo, né? Mas vamos ver como é que vai ser o ano de 2025, beleza? Bom, aqui vocês já estão vendo, né, a precificação da FZ25, principalmente aqui em São Paulo. Vocês podem ver a dinâmica tá muito interessante, né? Várias unidades abaixo de R$ 23 mil da FZ25. Lembrando que aqui no estado de São Paulo, principalmente ali na região da Grande São Paulo, a competição ali é muito grande, meus amigos. Então, se não tiver preço, se não tiver algo que chame a atenção, que seja atrativo pro consumidor, essas motos encalham. Então, esse é o segredo principal pra continuar dando certo aqui no Brasil. E a Yamaha, se ela conseguir com essa baixa de preço que ela fez na FZ25, ela vai voltar a vender de novo. Eu já vou mostrar pra vocês o porquê que tá disso aqui, porquê que os preços derrederam da FZ25. Então, vocês podem ver, R$ 22,900, né? R$ 22,900, R$ 23,200 e aqui começa. Então, tem inúmeras abaixo de R$ 24 mil reais. E é, na sua grande maioria, São Paulo, beleza? Ó, São Paulo, São Paulo. Tem uma aqui no Ceará, tá? E o resto é tudo em São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai, tá? O que nos leva até a Fena Brave do mês, né? Na categoria City, pra vocês terem uma ideia, beleza? Como vocês estão vendo, olha o salto impressionante da Motu Sport 110. Em dezembro, 49 unidades. Olha, janeiro, meus parceiros, de 49 para 5.427. É muita moto, né? Convenhamos que é muita moto, né? E a gente pode ver que a estratégia que a Yamaha adotou no mês de janeiro pra tentar refletir o fiasco que foi a FZ25 no mês passado aparentemente deu muito certo porque a gente já pode ver que em dezembro a FZ25 emplacou 1.793 unidades e esse mês ela já colou na CB300 e a CB300 teve uma queda colossal, meus amigos. Teve uma queda de praticamente 600 unidades de um mês pro outro. Dezembro, pra janeiro, tá? Isso aqui, nós estamos falando de Honda, tá, meus parceiros? Nós estamos falando de Honda. Isso aqui é um número bem significativo na CB300. E a gente pode ver que a FZ250 emplacou 3.441 unidades. Isso também é um salto gigantesco decorrente de dezembro agora pra janeiro. E isso nos mostra que a estratégia que a Yamaha tava adotando anteriormente com precificação praticamente ali, né? Junto com a CB300, uma moto com toda certeza tem o seu público, beleza, mas o que você não pode negar é que falta um câmbiozinho, falta uma embreagem, né? Falta algumas coisinhas na moto que, convenhamos, tá na hora, né, gente? Tá na hora de ter ali, né, um câmbiozinho, uma embreagem assistida deslizante, motorzinho ali com no mínimo 24 cavalinhos. Então, porque esse motor aí de 21, 20 cavalos é um motor eficiente, é um motor duradouro, mas já deu, cara, já deu. Precisa de atualização, não adianta. Você que é Yamaha, você acha que não tem que mudar nada, meu amigo, o mundo não gira em torno de você que pensa o contrário do mundo. O mundo, vou te dar um exemplo. O mercado de motos, do jeito que tá, ele pede uma mudança, beleza? Isso é fato. Quem não muda, fica pra trás. Você que torce pela Yamaha, você quer que a Yamaha fique pra trás? Então ela tem que atualizar a FZ25 pra o pacote mínimo. Full LED, embreagem deslizante, câmbio de seis marchas e um motorzinho um pouquinho mais potente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas tratando de Yamaha, você tá ligado, né, meus amigos? Um beijo. Lembrando, segura, hein? O Eitor Santana aqui na descrição. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. E o que eu quero dizer com tudo isso, né? A estratégia da Yamaha dá certo. Ela sabe que se ela der uma enxugada no preço, vai vender. O que não pode é ir na onda da Honda, né? Se for na onda da Honda, não vai vender. E acabou, tá? Então é isso. Comenta aí, o que você achou da estratégia da Yamaha de dezembro pra janeiro nessa recuperação de emplacamentos que foi absurda. Não tem como falar que não foi, né, meus parceiros? A FZ25 com esses preços seria um sinal de queima de estoque pra poder chegar ao novo modelo? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que esse mês ainda, esse ano, eles vão produzir bastante, né? Eles vão produzir bastante porque dezembro foi... Cara, foi lastimável os emplacamentos da FZ25 em dezembro, né? Vocês viram ali? 1.700 unidades. É lógico que teve vários outros atores como o escoamento das motos em Manaus. Enfim, tem muita coisa ainda que rolou. Mas ainda assim, né, mês de janeiro, essa enxugada nos preços que ela deu consequentemente fez ela vender muito. Então, assim, o consumidor, ele quer comprar. Vocês viram? Se tem preço interessante, se tem dinâmica, eles compram, velho. Entendeu? A FZ25 em vários lugares está o preço de PPS, tá? Mas é isso, né? Vamos ver pra quanto, pra quanto tempo vai continuar isso aí.